Oi, olhinha. Oi, olhinhos. Apaga, pega o meu. Apaga, deixa, deixa. Apaga, pega o meu. Ela, pega, pega esse velho. Pega esse velho. Pega, pega o velho. Pega o velho. Pega o velho. Pega ele. Pega o velho. Ó, ó. Eu vou pegar esse velho. Eu não vou pegar. Senta, senta. É que é isso? É, menina, é, menina é, menina, pra lê-lê-lê O Kodi, Kodi, Kodi Kodi, Kodi É, tá, foi o papai É, menina, é, menina É a quadinha